Aqui, tem pessoas que gostam, aliás, todas as mesas, até quem eu não conheço já passei a gostar Mas a Lizete, essa senhora que está aqui, eu não vou pedir pra ela se levantar porque ela está com problema nas pernas Mas a Lizete foi a... eu conheci duas pessoas que se perderam em conservatória Pra quem não conhece conservatória, é um local muito pequenininho com duas ruas Uma pra lá e pra cá, 300 metros também no máximo cada uma Uma rua no meio, quase no meio, que une as duas E ela conseguiu se perder, não sei como Não sei como foi, ó Mas ela conseguiu se perder E eu vou tocar uma música em homenagem à Lizete Eu sei que ela é nordestina e ela vai gostar de ouvir essa música aqui Valeu pra você, Luiz Oito anos Meninos e meninas Meninos e meninos e meninas Amém. 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 Que prazer. Que prazer. Não está cantando. Não é o campeão da minha mão. Não está cantando. Não é o campeão da minha mão. Então eu vou digitar. Sim. Sal óleo. Eu acredito. Eu acredito que hoje vem essa cidade. Eu acredito que hoje vem toda a cidade. A cidade é a cidade. EuORbare na tela. Todo dia no céu. De Quem não sabe, bate a boca Vou dar de igual É assim que vai Vou dar de igual